Fala galera, tá feito, tá feito. Galera, chega pra cá, olha só, vim trazer mais esse belo projeto aqui pra vocês. Galera, eu vim ensinar passo a passo, tá certo? Tem muita gente me procurando, pessoas aí de vários estados do Brasil, querendo que eu vá fazer esse gabinete. Galera, mas eu não consigo atender todo mundo, mas olha só, o seu gabinete que tá caindo aos pedaços dessa forma, aquele gabinete que não pode ver água, isso vai mudar a sua história, tá? Esse projeto vai mudar a sua vida, você vai economizar dinheiro, tá? Não vai precisar ficar trocando de gabinete aí todo ano. Olha só, galera, primeiro de tudo é fazer ali a remoção, fecha seu registro, tá certo? Com bastante cuidado, fecha seu registro, vai remover ali as peças, tá bom? Olha só, estamos removendo as peças e daí o primeiro passo depois da remoção, galera, é fazer o corte. Esse gabinete é um gabinete de 80, 80 por 42. Galera, pra ficar suspenso é necessário quebrar, tá? Fazer ali uma base de concreto bem reforçada, tá? O concreto você pode fazer ali 2 por 1, tá? 2 de areia, 1 de cimento, pra poder ficar bem forte, bem resistente mesmo. Ele vai rachar um pouquinho, galera, depois que secar, mas não tem problema, tá? Isso não vai querer dizer que vai cair ali o seu móvel depois de pronto. Depois, olha só, vai ficar dessa forma, tá? E daí, galera, é só você vir com o seu nível alês ou seu nível de mangueira mesmo, tá? Fazendo esse ajuste ali, galera, esses dois tijolos é o nosso apoio aí pra base, tá? A base de baixo, ela vai iniciar com uma peça de porcelanato interiça, tá? Já feita 45 graus na parte de baixo. Por que que essa peça está virada? Porque, galera, a parte de baixo também vai ser já o acabamento, né? Então a gente deixa a parte lisa pra baixo, pra ficar bem bonitinho mesmo, tá? Eu sei que ninguém vai ficar olhando embaixo, mas a gente deixa sempre o mais bonito pro lado aí visível mesmo, tá bom? Dessa forma. Estou colando ali, galera, aquela lateralzinha, é uma faixinha ali de 3 centímetros, né? Entre 3, 3,5, pra poder... Estou colando com massa plástica, tá? Pra poder a gente vir com o nosso concreto e ficar já no jeito e não precisar remover, tá? Se fosse de madeira, a gente ia ter que remover depois. Então ali já vai facilitar pra poder já deixar no jeito de receber ali as outras peças de acabamento, tá? Repara, galera, que ali, no nosso 45 grau da peça, ficou uma abazinha de 1,5 centímetro, mais ou menos, pra poder receber a peça que vai na lateral, tá? Essas ferragens, galera, é muito importante vocês fazerem, amarrar bem direitinho, manda pra dentro do buraco, tá? Os ferros, pra poder ter ali uma resistência, uma sustentação muito boa aí pra poder receber o peso de cima do nosso gabinete, tá? Depois que você encher de concreto, vai ficar dessa forma, tá? E daí, galera, olha só, que interessante. Estou fazendo uns furos ali, ó. Toma cuidado pra não pegar nenhum cano, viu? Olha só. Estou fazendo, galera, dessa forma, esses furos, pra poder dar uma amarração na lateral aí da peça que vai vir daqui a pouco, tá? Estou usando um parafuso de telhado pra poder fazer essa amarração. Olha só. Coloquei ali quatro parafusos, tá certo? Então vem essa peça agora, olha só. Usa ali fita, galera, pra poder auxiliar ali na colagem, né? Usa também alguns apoios na lateral pra não ficar caindo essa peça, tá? Toma muito cuidado. Coloquei ali uma escora na lateral, depois vocês, de acordo com o vídeo, olha só, uma madeirinha lá do lado. E daí, vamos fazer a primeira colagem, tá? Com a argamassa AC3, galera. Sempre AC3. Não usa outra mais fraca, porque senão você vai ter problema. Olha só. Colando ali. Já está ficando ali show de bola. Depois, galera, olha só. As peças. Ah, mas tem que colar essa peça, mãos do pedreiro, nas laterais. Não pode usar o próprio revestimento que já tem. Galera, não é interessante, porque senão você vai ter que ficar cortando, né? Repicando toda a sua parede. Então é melhor você trabalhar assim, porque daí o seu móvel fica um só. Então, você vai colando as peças nas laterais. Pra quê? Essas peças, galera, não dá pra você colar também toda de uma vez. Você tem que ir fazendo no recorte, pois em cima vem uma bancada, vem uma prateleira. Olha só. Essa parte ali, galera, que eu estou colocando a massa com a colher, a argamassa com a colher, eu estou mandando a argamassa C3 pra dentro do nosso parafuso de telhado, tá? Pra poder ficar, tipo, chumbado, né? É como se fosse ali um chumbamento entre a nossa argamassa e o parafuso. Pra depois vir essa peça. Olha só. Olha que bacana, galera. Depois que você vai colando as peças, uma após a outra, elas vão servir de apoio pra nossa prateleira. É isso mesmo, tá? E lembrando que, olha só, vem a nossa prateleira. Já fez ali o furo, galera. Aquele furo é onde vai passar o nosso sifão, tá? Então é interessante você planejar tudo direitinho pra poder não ter erro. Tá certo? Olha só como que vai ficando. Feito. Feito. Feito, galera. E lembrando, galera, essa prateleira, ela não é necessário, tá? Ficar até a parte da frente aí, ó. Eu gosto dela um pouco mais recuada pra trás, tá? A altura, galera, você mesmo que decide, tá bom? Depende também aí da parte do cano, né? Que vai ali o sifão. E daí, ó, já colocando a parte de cima. Lembrando também que na hora de colocar a parte de cima, galera, vocês tem que dar... Colocar nem que for uma camada mais fina de massa na peça, tá? Pra ela poder fazer a colagem ali. Porque você também não pode bater muito, né? Tem que ter um cuidado aí pra poder encaixar essa parte de cima. Fazendo ali a parte das laterais em cima da prateleira. Olha só, o mesmo processo ali naquela lateral onde foi o parafuso. A massa mais grossa, porém, passado na colher, tá? É necessário, galera, eu gosto de deixar um pouco mais grosso, que é a parte ali que vai também sustentar a nossa base final, a base de cima. Então, eu deixo ela um pouco, sempre um pouco mais grossa, tá? Fazendo ali a lateral. É simples, seguindo aí o passo a passo, qualquer um consegue fazer, tá? E agora, galera, a parte de cima ali que vem a cuba, olha só. Já deixei marcadinho ali, mas eu vou fazer ali um processo pra vocês entenderem como que faz. Você mede, né, divide ali a parte do meio, a parte da torneira, tá? E daí faz o corte. Feito o corte, toma cuidado se ficar fino ali a parte da torneira pra você não quebrar a sua peça, tá? Olha só. Sempre deixando, galera, as peças que for no 45 grau, já no jeito, tá? Não esquece de deixar no jeito. E daí, olha só, ferragem na parte de cima é muito importante, tá? Porque a parte final é a parte que vai ficar bem vulnerável aí, ó. Então, é bom você colocar ali uma ferragem pra garantir e não correr o risco de quebrar e você perder aí o seu móvel. Olha só, passei massa também nessa peça e aí já encaixando. E vai ficando espetacular de milhões, galera. Quero que vocês deixem aí nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Compartilhe com os amigos. Olha só ali fazendo já o encaixe da cuba pra ver como que vai ficar, pra ver se dá tudo certinho na medida. Colocando ali a simulação ali do frontão, tá? O frontão, galera, é de acordo com a sua necessidade. Você que manda, tá? O projeto seu, você desenvolve do jeito que você quiser. Realiza aí o seu sonho, galera. Olha isso. Feito. Agora, a montagem das portinhas, galera, é o seguinte. Você vai na casa do pessoal que faz box e vai pedir orientação. Onde que eu compro kit pia? É o kit pia que você vai pedir, galera. De acordo com a medida da sua portinha, você vai cortar no tamanho que você precisar, tá? Comprou lá, galera. É muito simples, é muito fácil de fazer a montagem, tá? É só seguir aí esse passo a passo, olha só. Dessa forma. Que você vai conseguir montar também a sua porta, galera. A porta é feita com o próprio porcelanato. Ficou um luxo, ficou um espetáculo. Ficou de milhões, olha só. Esse encaixe é muito simples, tá? Qualquer um consegue fazer. E daí você pode tirar, remover pra poder lavar, tá bom? Galera, ficou dessa forma. Dê a nota de vocês, compartilha com os amigos e se inscrevam no canal, tá? Segue lá em todas as redes, Instagram, Facebook, tá bom? E ficou dessa forma. Valeu, galera. Tá feito, tá feito. Segue muito aí. Mãos do pedreiro.